As unidades de pronto atendimento são uma das principais portas de entrada para os pacientes acometidos pela covid-19. Entre março e dezembro do ano passado, 25.151 pessoas infectadas pelo novo coronavírus foram atendidas em 9 das 12 UPAs da capital. Celeridade no resultado dos exames é primordial nessa fase do atendimento. Com uma média de 40 a 50 exames por dia do tipo SOAB, aquele do cotonete, para diagnosticar a presença do coronavírus, nove unidades de pronto atendimento de Fortaleza passaram a garantir um resultado mais rápido, devido à parceria firmada entre a Fiocruz e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. Essa parceria garantirá que as UPAs recebam o resultado do SOAB em até 24 horas, a partir de sua entrada no laboratório da Fiocruz-Ceará. Esse tempo é três vezes mais rápido do que o que vinha sendo praticado antes. Assim, a transferência dos pacientes regulada pelas centrais de leito do estado e do município será feita de forma ainda mais acelerada. Ele vai estar mais rapidamente condicionado em lei de internação, onde você tem uma adequação do espaço, um melhor atendimento para esse paciente que está internado. E ao mesmo tempo os pacientes que estão na UPA esperando o atendimento, eles também vão ser melhor condicionados. Ele vai estar em uma UPA menos cheia, menos lotada. Isso permite um condicionamento mais rápido da linha do cuidado, inclusive do Covid. O laboratório da Fiocruz foi projetado para atender até 10 mil testes de PCR por dia e até 6 mil testes sorológicos com segurança e agilidade no processamento dos exames. Com a metodologia mais acelerada, é possível evitar ainda que pacientes permaneçam na unidade, aguardando o resultado sem necessidade. Quando você já sabe o resultado do exame, o mais rápido possível, você já pode condicionar a pessoa de volta para a sua casa, diminuindo o risco de contaminação dessa pessoa e até dos seus familiares. porque ela vai ser condicionada mais rapidamente ou para uma unidade de internação ou para o seu domicílio.